Me ajudar, mas a ideia é interessante também. Quero jogar o Warwick, saiu um... Só que o Battlefield queria jogar, mas... Caramba, não tem dinheiro agora não. 4.23. Ah, desculpa, eu não te culpo por... Nem nada não. Só quis dizer que todos envolvidos nisto, todos possam fazer de tudo para finalmente acabar com eles. Por favor, que seja o culpado pela morte de alguém com você. É, eu preferi nem pensar sobre isso, mas no momento não é intriga ou revolta. Pra mim, você realmente está arrependido. Não se despertar... Se desperta ou chorar facilmente, entende? Por isso, fique tranquilo em se ajudar. Pode contar comigo pra te ajudar, é a segunda chance que você ganhou. Entendi. Entendi! Comentou um... Entendi. Lois não. O que você faz nessa sua organização, hein? Quer saber, imagino quem vai ajudar, não é? Ming... Ming Mei. Parece ser uma pessoa legal, então. Pode falar de uma vez. Eu não sou... A única coisa que eu quero é esmagar o Rose Jackson no asfalto e fazer ele sofrer tudo. Todas as pessoas sentem. Só ligo pra essa segunda chance, porque eu vou poder acabar com aquele maldito com esse poder que ganhou. Já é um começo, né? Mas depois disso, não quero nunca mais ver a cara do lobo ou a sua. Só quero sumir, parece. Ai, pra mim tinha o boom o suficiente. Faço várias coisas, sou uma agente de campo que tenho habilidades especiais. Tipo o Shor. I Shor, I Shor. Ah, isso ajuda. Meu desempenho físico é intensificado também, não posso resistir a tiros sem molhete. Super homem, super mulher no caso, super girl. Só que os nossos Shor são um segredo, não saia falando pra todo mundo. Se a sua organização sabe, fica um mistério. Eu me tornei uma agente de campo para juntar suas características físicas, engenharia social, minhas habilidades para invadir sistemas e outras coisas de nerd. Se tem poderes e gosta de ficar mexendo no computador, deve ficar no quarto jogando. Mas pra ter essa paz, primeiro tem que resolver os assuntos com a matilha. Então vamos trabalhar juntos pra ter essa paz em nossas vidas? Só não me atrapalharam. Quebrar a minha vingança e eu tenho que fazer isso sozinho. Tome seus óculos, roupas e identidades falsas. O ideal é não sermos identificados. Pro sistema, você ainda é um... Então é melhor seguir o pedido que eu digo, você conseguir limpar sua barra. A maior confusão aqui não é a polícia, mas nos meus contatos é fácil resolver qualquer coisa. O perigo mesmo é ter algum cão da matilha por aí. Poder andar bobendo. Você nunca verá o outro. Isso aqui ainda é muito importante pra você, não é? É. Qual foi, não precisa ser tão caladão assim. Um especial algo do tipo. Minha mãe me deu. Nenhuma coisa que me lembra da casa. Ah, legal. É um PS Vita Eu acho Agora eu vou pra casa Depois nos falamos Mas é longe né, não quero uma caronia não Pegar um carro Tranquilo Não irei atrapalhar o reencontro com a sua família Mas eu posso confiar em você Vamos lá, se tu com fome, deixa eu terminar Deixa eu deixar o Nuno em casa e com o que era o Comerado Vocês ainda estão aqui Vamos ficar naquela pracinha ali, ok? Terminar de falar com seus pais e só nos encontrar No seu tempo, sem pressa Eu vejo que eu chego em casa e não vai ter ninguém Ei lobo Você quer comer? Tô olhando o restaurante que faz entrega aqui Algo leve Vai ser franguinho Ele vai fugir aqui Vamos por um motel, lá vai ser melhor pra comer Eu fechei essa bosta aberta já Tempo de encontrar meus pais depois de acabar com o Hector Queria arranjar um jeito de deixar eles seguros Estamos organizando um grupo para isso Me garante que isso não faz parte de um plano seu Nada Se quisesse fazer algo que já teria feito há muito tempo Vamos logo para o hotel Hotel Marim Esse é o José, o Coyote, nessa região Provavelmente foi ele que introduziu o Nune nessa vida Continua levando pessoas voluntárias para o crime Vulneráveis para o crime Estou na baixa dos cães da hierarquia da matilha Acho que são tão perigosos quanto Eles não têm poderes, mas possuem influência e contatos Já estou aqui a tarde toda Não vou esperar para sempre Mais rápido possível, com certeza Vou ter um Coyote no ringue legal Cadê o Coyote? O doidão tá maluco? 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 Vou aguentar o suco mais barris de metal, hein? Abaixa, aperta! Vou aguentar! Vou aguentar! Vou aguentar! Vou aguentar! E aí, Nuno? Ué, cadê ele? Sumiu! Tá na porradaria já! Ah, onde ele foi? Estava inquieto! Chegamos a incapacidade de resolver a situação com a sua casa não! Mas vamos descobrir que ele fugiu e o nosso espaço já era! Então qual é a te traga de volta? Eu vou lidar com o fluxo de informações! Vai lidar com o fluxo de informações? Você lembra como é que ela vai me dar? José ainda controla esse buraco, é? O que você tá fazendo aqui? Não importa, cadê o Hector? Hector! O Alphadog, imbecil! Não sei! Sabe o que a gente não tem... Sem informação! Isso é minha vida! Te falta um motivo pra te surrar! Se você não quiser morrer, é melhor falar algo de útil! Tá bom, tá bom! Tem um cara, um ex-agente da Interpol que estava tentando ficar na cola do Alphadog. É Sebastian Mack e alguma coisa, né? Ele tá na Escócia! Tudo que eu sei, eu juro! Nuno, que é isso? Juntados, vamos atrás de um tal do Sebastian Mack. Uma coisa lá na Escócia. Ex-agente da Interpol. ... Melhor que... Asciu! E assim... Não foi, não foi da maneira que planejamos, mas tiramos a informação do Coyote. A tia nunca mais vai destruir a vida de ninguém. Ah, matou todo mundo, limpou. Matou todo mundo... limpeza de... ... 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